para a realização de exames e cirurgias. Para títulos de cidadania indicados pelo deputado Hudson Leal Andréa de Barros Cunha Pinho Ribeiro Doutora Andréa, natural de Mato Grosso do Sul é formada em Educação Física e graduada em Psicologia Doutor Paulo Henrique Camargos Trazi representado pelo Doutor Rafael Melo Doutor Paulo Henrique é natural de Miracema, Rio de Janeiro é procurador da República atuando em Linhares ingressou no Ministério Público Federal que é como primeira votação a cidade de Porumbá em Mato Grosso do Sul Pastor Jorge Anderson Fleixo Bizzoni natural do Rio de Janeiro cursou Teologia no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil é bacharel em Teologia e Pastora em Mato Grosso do Sul em Mato Grosso do Sul em Mato Grosso do Sul Luiz Carlos Domenech Ribeiro Nascido no Rio de Janeiro é preparador físico medalhista de ouro olímpico na Rio 2016 o Espírito Santo foi membro do Centro Olímpico e inaugurou em 92 a Academia Angar Dr. José Alberto da Mota Corrinha Dr. José Alberto da Mota Corrinha Nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul há 20 anos como pastor atua em vários projetos sociais que atendem pessoas em situação de rua e carentes dando assistência para a população capixaba em situação de risco Próximas homenagens e indicações da senhora deputada Janete de Sá a minha aposta para poder receber as suas homenagens eu gostaria de convidar por a mesa o Sr. Marcos Coais apresentando o grupo Coais a honra de conosco também a presença de Pedro Ivo presidente da associação do Ministério Público primeiro homenageado com o título de cidadania da deputada Janete de Sá Luciê Ter Costa natural de João Molevard de Minas Gerais é o secretário executivo da grande loja maçônica do Espírito Santo e militar na reserva da Marinha do Brasil Milton Luís de Abreu Júnior natural de Uarama no Paraná atua no Banco do Brasil como gerente de mercado de agronegócios na subintendência estadual do Espírito Santo Marcos Campos Brau Rosenberg Bragança Rosenberg Natural de Mantena, Minas Gerais é engenheiro agrônomo e especialista em engenharia da irrigação gestão ambiental e educação à distância também agradecendo o auxílio aqui ao trabalho do Centro Morial ao assessor do deputado Luciano Machado Moisés Spadetti coordenadora também de gabinete da presidência Dilma também auxiliando Próximas homenagens e indicações do deputado Marcelo Santos comendo a terceira presidência deputado Torino Marques homenageado com a comenda Domingos Martins no grau de comendador Marco Antônio Marcelos Ribeiro Marco Antônio Marcelos Ribeiro é proprietário de empresas que atua em vários segmentos nos centros de mármores e granitos transporte de cargas e posto de gasolina bidet de cargas e postos de brasil foi um ב�reco�데nt de Obrigado.